Sejam todos bem-vindos à primeira aula inaugural da disciplina Física e Matemática 2. Então, vamos dar início a essa apresentação. Já estou aqui com o material, já fiz a distribuição tanto no SIGA quanto nas redes sociais. Após a conclusão dessa apresentação, com o vídeo, a mídia, irei colocar no meu canal para que todos tenham acesso. Então, vou fazer a ampliação aqui, entrar no modo de tela cheia. Então, a disciplina é chamada Física e Matemática 2. Essa aqui é a primeira aula, aula 1, planejamento de atividade. Eu sou o professor João Paulo, do Instituto Federal do Pará, Campos Belém. E essa aula de número 1, ela fará parte de um ciclo que eu estou chamando de ciclo de e-aulas de Física do curso superior do Instituto Federal do Pará. Próximo slide, teremos aqui o sumário. O sumário, ele trata basicamente sobre o curso superior envolvido, a Física e Matemática 1, plano da disciplina, conteúdo programático, metodologia de ensino, métodos de avaliação, recursos necessários e considerações finais. Qual é o público-alvo dessa aula de hoje? O público-alvo é o curso de licenciatura em Física. Essa disciplina, pessoal, é uma disciplina optativa, e o nome da disciplina é Física e Matemática 2, semestral, e estamos no semestre 2020-1. Veja, na grade curricular do curso de Física do IFPA Campos Belém, na grade do curso, há duas disciplinas optativas, e dentro de uma lista de disciplinas que os alunos poderão escolher, esse semestre de 2020-1, ela foi escolhida por um certo número de alunos, e eu irei ministrá-la, tá certo? Bem, essa disciplina tem carga horária de 60 horas aulas, 50 horas relógio, ou traduzindo em aulas semanais, são três aulas semanais de 50 minutos. Essa disciplina também pode ser vista no PPC do curso com outro nome, né? Métodos Matemáticos Aplicados à Física 2. Então, Física e Matemática 2 e Métodos Aplicados à Física 2 é a mesma disciplina, tá? As duas são idênticas, ok? Bem, o docente que vai ministrar a disciplina é o João Paulo, sou eu. E o número de estudantes matriculados no SIGA hoje são quatro estudantes. Então, esse número pequeno de estudantes, ele é reflexo, né? Digamos assim, de... Então, há um grupo de alunos que escolhem a disciplina e vão fazer essa disciplina optativa. Tem as obrigatórias e há duas optativas. Então, esses quatro alunos escolheram Métodos Matemáticos 2, e eu vou tentar repassar um pouco do conteúdo da disciplina para esses estudantes. Bem, quais são os pré-requisitos, né? Para fazer Métodos ou Física e Matemática 2? Então, o pré-requisito é você ter feito a disciplina obrigatória do curso, que é Física e Matemática 1 ou Métodos Aplicados à Física 1, tá? Então, eu fiz aqui, nesses pré-requisitos, uma breve revisão de Física e Matemática 1, que diz o seguinte. A emenda, a disciplina irá trabalhar o conteúdo matemático do ensino superior, né? Procurando da base as disciplinas específicas do curso, tipo eletromagnetismo, mecânica quântica, física estatística, física moderna, etc. O objetivo geral deverá aprofundar os conhecimentos específicos em variáveis complexas, função delta de Dirac e Reviside, sérias e transformadas. Já no objetivo específico, né? Essa revisão, ela vai tratar um pouco de teorema do resíduo, função analítica, introdução a uma variável complexa, função de distribuição, propriedades e aplicações, equações diferenciais ordinárias, na sigla, né? A abreviada é EDO, né? E-D-O, ok? Classificação e método da separação de variáveis, do ANSAT, né? Que é o palpite, o chute, é um método também de resolução de equação diferencial, fator integrante, equação exata, Bernoulli, Bessel, Legendre, Frobenius, série de Fourier, transformada de Laplace e Fourier. E, por fim, funções especiais, como gama, beta e erro, polinômio de Legendre, Laguerre e Hermite, né? Claro, vai entrar aí as funções de Bessel e hipergeométrica. Uma observação relevante é que essa revisão, ela não vai tratar de conteúdos específicos de Física Matemática I, como foi colocado aqui nos objetivos, mas sim pegar um problema e, em cima daquele problema, você fazer a revisão daquele conteúdo, certo? E que problemas nós podemos usar, né? Para desenvolver essa revisão de Física Matemática I. Então, faremos uma revisão com aplicações diretas, em problemas como oscilador harmônico amortecido forçado, circuitos do tipo RLC com força externa, problemas de Kepler perturbado, né? Onde você vai gerar a equação das cônicas e você vai ter lá a equação da elipse, da hipérbole, da parábola, do círculo, certo? Fazer espalhamento clássico elétrico e gravitacional, lei de restriamento de Newton, problemas diversos com leis de Newton, da translação em rotação, tipo queda livre com resistência do ar, proporcionar velocidade, a velocidade ao quadrado, vários, lançamento oblíquo, então, problemas que envolvam rotações de corpos, né? Peão, roda girante, etc., né? A própria rotação na Terra. Então, são problemas que eu vou escolher, digamos, a dedo e usar um pouco do método Zoom, né? Que é Física Matemática I, e tentar fazer uma revisão bastante rápida sobre a aplicação dessas técnicas em um problema específico. E um pouco de fluidos, né? Dinâmica de fluidos que vale a pena conferir aí, tipo de escoamento, etc. Bem, a emenda e o objetivo agora da disciplina, métodos II, Física Matemática II. A disciplina irá trabalhar o conteúdo matemático, do ensino superior ainda, procurando da base as diversas disciplinas específicas do curso. O objetivo geral é possibilitar o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos da referida disciplina. Já no objetivo específico, mostrar Física quanto Ciência, que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza, estimular o espírito científico dos alunos, gerando indagações, curiosidades, deixando o aprendizado mais lúdico e interativo, mostrar várias aplicações do conteúdo na Física, desses conteúdos aqui na Física. Veja que é fundamental, esse é o meu papel, um dos meus papéis é estimular a arguição, a indagação, a curiosidade dos estudantes diante da disciplina. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui nesse quesito. Tudo bem? Ampliar os conceitos de Física, Ciência e Tecnologia e evidenciar a sua importância no desenvolvimento da sociedade. Vou falar também um pouco da aplicação no meio ambiente, que eu não coloquei aqui na emenda, no objetivo específico. Tópicos da disciplina. Então, quais são, digamos assim, os conteúdos que nós iremos revisar, na verdade, revisar não, que nós iremos ver na disciplina Métodos 2. O método científico. Então, essa aula já está disponível lá no meu canal. Então, para você ter uma visão sobre o método científico bastante geral, eu aconselho você a assistir essa aula. Equações diferenciais parciais, a sigla das iniciais é DP, aplicados à Física, coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, método de variáveis separáveis, equações de Laplace, Poisson, equação de Schroediger e função de Grimm. Equação da onda, o de D'Alembert e Helmholtz, vibrações mecânicas em membranas e vibrações eletromagnéticas. Teoria da radiação eletromagnética. Aí você vai ver teoria da radiação. Você vai ver os potenciais acelerado e retardado, que são os chamados potenciais de Lennar-Vischer. Você vai ter também o estudo, a potência de Larmes, etc. Então, toda a teoria eletromagnética, você pode utilizar aqui como uma aplicação de métodos dois. Você vai ver as equações diferenciais parciais surgindo. Você vai ver lá a equação, a lei de Gauss, a lei dos monopólos magnéticos, da ausência do monopólio magnético, a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Faraday. Então, você vai ver tanto a solução local quanto a solução global. Então, vamos falar aí dessa teoria da radiação eletromagnética usando a solução dos problemas um pouco de métodos dois. Equação da difusão do calor, de Fourier, falar um pouco de condutividade térmica, o oscilador harmônico quântico, cálculo das variações, o que é o funcional, problemas da Blackstock, Nitaltrock, problema da catenária, geodésicas, equações de Ohl e Lagrange, princípios de Hamilton e densidade lagrangiana. Também falaremos da teoria do campo, principalmente a equação de Klein-Gordon e variações com vínculos, multiplicadores de Lagrange, método variacional de Halley. As atividades planejadas, primeiramente, são aulas presenciais e remotas, expositivas e dialogadas. Então, esse planejamento de atividades, de ações para essa disciplina, poderá ser EAD, ensino à distância 40% ou 100%. Por que eu falo isso? Porque ainda não saiu a minuta, que é o regulamento que o IFPA vai adotar nesse período de pandemia. Como é que vai ocorrer essas atividades, essas aulas? Então, se for EAD, 40%, os outros 60% vai ser presencial. ou, se for 100% EAD, não teremos aulas presenciais esse ano, provavelmente. Então, vamos esperar o resultado oficial do IFPA para nós sabermos como é que nós vamos trabalhar esse ano de 2020. Bem, utilização de recursos audiovisuais e tecnologias de ensino, criação de grupos de troca de mensagens instantâneas e criações de grupos em redes sociais. Isso que eu estou me referindo é referente às atividades planejadas para a disciplina, certo? Aulas em ambientes virtuais e de aprendizagem envolvendo um ou mais docentes e os estudantes, né? Criando salas de aula virtual. Estudo por apostillamento de texto, podcast, que são arquivos em áudio, produção de texto baseado nas experiências e projetos de pesquisa, relatório, leitura de livro, tanto digital quanto impresso, pesquisa bibliográfica e documental. Ainda de atividades planejadas, teremos resolução de lista de exercício e problemas desafiadores, atividades que incluem pesquisa, trabalho individual em grupo, seminários, experimentos mentais, videoaulas disponíveis gratuitamente no meu canal. Esse é o endereço do meu canal aqui, em azul. Faremos provas, testes e simulados individuais ou em grupo, eventos virtuais, né? E visitas em ambientes também da mesma natureza. Chats, debates e enquetes no SIGA e FPA. Todas as atividades e ações que eu vier a desenvolver com vocês, elas serão registradas com certeza no SIGA. Então, aqueles que perderam a videoconferência ou o material referente àquela aula, você pode ir no SIGA e baixar e ver todos os materiais, os vídeos, os links de acesso para você ter esse conteúdo que você perdeu inicialmente, tá? Iremos utilizar plataformas de videoconferência, o Meet e Google, o Skype, o Zoom, lives no YouTube. O objetivo é criar um ambiente propício à interação e que ela se dê da melhor forma, tá certo? Todas as atividades, como eu vim falado, serão registradas no SIGA e FPA. Bem, e como é que será o acompanhamento das atividades desta disciplina? Então, a verificação de aprendizagem será realizada de modo continuado, ou seja, ao longo do semestre, não é ao longo do ano, tá? É ao longo do semestre, com uma correção aqui no texto, por um instrumento diversificado, seja atividade individual, seja coletiva, participação em sala de aula presencial ou virtual, vamos ver, debate, discussão e avaliação final. Criação de questionário de autoavaliação, tanto docente quanto discente, acompanhamento para recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de atividades que possibilita ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e as normas didáticas do curso superiores do IFPA. Resolução de exercício e problemas desafiadores, relatório de atividades dirigidas à mão ou digitalizadas, né? Nesse ponto aqui, eu vou preferir que vocês me entreguem as atividades, né? Sempre que possível, à mão, porque é um desejo meu, eu prefiro que seja assim, eu tenho as minhas... Na verdade, eu prefiro, por qual é a razão, né? Eu vou explicar para vocês para ficar mais claro. Eu prefiro que seja na mão, porque você, de fato, está comprovando que o aluno, de alguma forma, fez, ele também tem um exercício, né? Toda vez que você escreve algo, você faz um exercício mental de ler aquilo. Então, isso, de alguma forma, também favorece o aprendizado, a leitura daquele material. Então, eu prefiro que seja à mão, você digitaliza, gerando um PDF daquele arquivo que você fez, né? Inicialmente, me manda por e-mail ou pelas redes sociais, tá certo? Provas, testes e simulados individuais ou em grupo. Grupo de trabalho e enquete no SIGA, chat, rede social, videoconferência, canal no YouTube, podcast e os e-mails, né? O e-mail primeiro aqui, o e-mail institucional, né? E o outro e-mail, o e-mail pessoal. Esses dois e-mails são e-mails que eu uso com bastante frequência. E aqui você acabou de ver um breve resumo sobre o acompanhamento das atividades da disciplina Física-Matemática 2 ou Métodos 2. Quais são os equipamentos que nós vamos utilizar no decorrer desse planejamento da disciplina, né? Quadro, pincel, data show, material de baixo custo e reciclável para montagem e construção de experimentos científicos, xerox, computadoras, laptops, smartphone e acesso à internet e o próprio SIGA e FPA para você ter acesso a essa plataforma de atividades que você vai desenvolvendo acadêmica e vai sendo registrada, computada lá e você pode acompanhar isso ao longo do semestre. Uso de softwares e aplicativos online gratuitos. Aqui está um pouco das referências bibliográficas, né? As principais que eu vou levar em conta no decorrer desse planejamento, né? Então, o primeiro aqui é o Eugênio Butikov, é o livro de Física-Matemática, editor LTC, edição de 88. Aqui o meu canal no YouTube, né? Onde eu vou colocar os vídeos, né? As mídias para vocês terem acesso à informação e conteúdo dessa disciplina. Aqui o segundo livro aqui é o África, né? Métodos Matemáticos para Físicos, né? Então, aqui é a primeira edição de 1970. E o livro do Barçalo, né? Métodos da Física Teórica 2, né? Editora da UFPA, o ano de 72, né? Esses três livros são muito bons, né? Eu aconselho vocês a acompanharem as aplicações, exercícios e o próprio conteúdo nessas referências aqui, tá certo? Bem, então, eu vou encerrar aqui essa apresentação, né? Do planejamento da disciplina Métodos 2, né? Que é uma aula inaugural, digamos assim. Então, eu agradeço ao IFPA Campus Belém, né? O campus, o instituto na qual eu faço parte, né? Com muito orgulho. Aos estudantes no qual é direcionada esta aula, né? No caso, estudante de licenciatura em Física. Aqueles alunos, né? Que já estão quase no fim do curso. Que já viram, já tem uma base razoável de cálculo. E aí, agora, você pega essa base e faz a aplicação nos devidos locais na Física, tá? Todos aqueles que, de alguma forma, divulgam, né? E valorizam o nosso trabalho. Muito obrigado pela... Pela publicação, né? Dos nossos materiais aí, pra outras pessoas. E aí, eu gostaria de fazer um pedido, né? Pra vocês que estão assistindo essa aula neste momento. Que se inscrevam no meu canal, né? Isso, de alguma forma, fortalece, motiva e faz com que nós continuemos o nosso trabalho. E isso, sem dúvida, pessoal, ajuda muito. Porque isso é um... É algo que, como eu posso dizer, né? Faz com que nós continuemos o nosso trabalho, que nós façamos, né? Algo com excelência, pra que vocês tenham uma melhor experiência, um melhor aprendizado possível diante dessas aulas que estou fazendo nesse momento. Então, se inscreva no meu canal, ative as notificações, né? Clique no sininho. E isso já vai estar me ajudando e me motivando a continuar o que eu venho fazendo desde então, tá? Aqui você tem uma caricatura minha, né? Do Paul Dirac, né? E aí você tem aí a equação de Dirac, aqui embaixo, né? Pra quem não sabe, a equação de Dirac é uma equação relativística, né? Uma equação que foi desenvolvida, né? Que foi desenrolada, foi desenvolvida por Dirac em 1928. E como é uma equação relativística, ela cai muito bem pros elétrons, por exemplo, né? Os elétrons são partículas com spin meio, né? São férmios. E os quarks também, né? São férmios, né? São partículas que têm spin sem inteiro. E essa foi a primeira equação relativística por elétron, né? Então, essa equação que está aqui, olha. Então, uma equação muito parecida com a equação de Schroedger, só que tem, né? Você vai ter o surgimento dos spin nodes, né? Você vai ter a... Essa aqui é a primeira equação relativística por elétron. E aí, ela também fez previsão da antimat... Pela primeira vez, a previsão, né? Teórica de que poderia existir a antimatéria. E aí, em 1932, o Karl Anderson, né? Ele descobriu o pósitron, né? O pósitron é a antipartícula do elétron. Pra você ter uma ideia do que seria isso, né? O elétron, por exemplo, tem carga menos 1,6... 10 a menos 19 coulub. O spin dele é meio. E a massa é em torno de 9 vezes 10 a menos 31 quilos. O pósitron, que é a antipartícula do elétron, né? O elétron é uma partícula. A antipartícula do elétron, o pósitron, tem carga mais E, né? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Spin meio e a mesma massa do elétron, que é 9 vezes 10 a menos 31. Então, você pode dizer, ah, então, quer dizer que o pósitron é o próton. Não, porque, apesar de ter a carga mais E, né? Mas a massa não é a mesma. Então, a massa é idêntica do elétron. Tem o mesmo spin, então, o pósitron não é o próton, né? O pósitron é a antipartícula do elétron. E aí, essa equação também vai aparecer aqui, as matrizes de Dir, aqui, né? Os spinores. Você, pra quem não sabe, né? Eu falei aqui de férmio, né? O que é o férmio? O férmio são partículas, né? De spin sem inteiro. Você tem o elétron, você tem o quark, os quarks, né? Já os bósons, né? São partículas de spin inteiro. Por exemplo, o fóton. O fóton tem spin igual a 1, né? Spin inteiro. Então, você pode, digamos assim, no mundo das partículas, né? Em teoria quantia de campo, você pode separar a sua natureza em bósons e férmios, né? Férmios são partículas com spin sem inteiro e bóson com partículas de spin inteiro. Então, o Dir aqui, com essa equação, ele fez, né? Muitas contribuições teóricas que foram a base, né? Da física teórica e que no futuro teve muitas aplicações e tem até hoje, tá? E aí, eu vou encerrar aqui, né? Com essa frase também do Paul Dirac, né? Que é o físico teórico britânico, que diz o seguinte. O matemático está envolvido num jogo do qual ele mesmo escreve as regras. Enquanto o físico joga com as regras fornecidas pela natureza. Então, eu espero que todos, né? Tenham gostado dessa apresentação, tá? E fiquem, né? Não esqueçam de ativar as notificações, fazer a inscrição no canal pra você acompanhar em tempo real os vídeos, né? Os materiais que eu vou colocando, que eu vou colocando com uma certa frequência pra você ter um conhecimento aí razoável ao longo desse ano. Tudo bem? Até mais. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom. Um grande abraço, pessoal.